O Wilson, o Lissanen, a cobrança do pênalti, na carta 0x0, a concentração do braço no meio do gol, partiu o Romário pra bola, gol do Vasco! Romário, camisa número 11, arco milésimo, primeiro gol dele na carreira, o primeiro do Vasco contra o Grêmio, 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. É o Vasco largando na frente, 15 minutos do primeiro tempo, André Lofredo, muita tranquila. O time do Vasco, pelo lado, ali nas proximidades da área Grêmio, ela vem o levantamento do Abedir, jogou para a área, para a cabeça do canto, gol do Vasco! André Dias, no meio da área, para desviar e mandar no cantinho, se esticou todo, o Galato não achou nada, no toque de cabeça, muito bem colocado pelo André Dias. O Vasco aumenta, faz 2x0 para ação do Grêmio. Levantamento muito bem feito, Moreno, pelo Abedir, agora a pergunta é, quem era o responsável pela marcação do André Dias? E tá chegando o time do Vasco, ó, aqui pela esquerda, bom o toque para o Romário, girou o Romário para bater para o gol! Gol! O do Vasco! Romário, cabeçando número 11! E correu para dar um abraço lá no Celso Rote, na rapaziada lá no banco de reservas. Segundo gol do Machinho! 3 para o Vasco, 0 para o Grêmio! E agora dominando na área, no melhor estilo Romário ali, do rei da grande área, girando em cima do Nunes, e tocando sem chances para o Galato. 3x0, André Lofredo! 5 minutos que o Grêmio se perdeu na marcação, marcação era o que o Grêmio tinha de melhor, e o Vasco matou essa partida, dificilmente o Grêmio agora vai ter recuperação no segundo tempo. Olha aí a tabelinha, vai embora o Thiago, conduzindo pelo meio, cortou a perna à direita, ajeitou, vem o Abedi para bater para o gol! Gol! O do Vasco! Abedi, camisa número 8! Para os 19 minutos do segundo tempo, aumentar a vantagem do Vasco, 4x0 para o segundo Grêmio! E de novo a comemoração, homenagem ao filho! Agora sem cartão amarelo, né? Abedi, 4x0 para o Vasco em cima do Grêmio! André Lofredo! É, agora o árbitro já sabe qual é a comemoração do Abedi, que é uma homenagem ao filho dele, ele brinca de bola assim com o filho dele, o filho dele que tem uma doença, e aí ele só pode brincar de bola dessa maneira com o filho! Um gol do Abedi, melhor jogador da parte!